O exemplo de solidariedade nesses tempos de isolamento social imposto pelo coronavírus veio da família de Albari Rodrigues da Rosa. Acompanhado pelo filho Maicon, os dois ficaram durante horas às margens da rodovia oferecendo as marmitas, também chamadas de quentinhas, aos caminhoneiros. O Albari e o seu filho Maicon estão aqui às margens da nossa PR-280 oferecendo as marmitas para os caminhoneiros. Um gesto solidário que vem bem a calhar nesses tempos de coronavírus. Os caminhoneiros têm dificuldade para se alimentar, já que a maioria dos restaurantes, lanchonetes de beira da estrada, estão também fechados por causa do isolamento social. E a gente já viu no Brasil que se o caminhoneiro parar, o Brasil para também. Albari disse que foi a alternativa encontrada por sua família para ajudar nesse período de quarentena, imposto pela doença. A classe dos caminhoneiros, como a dos médicos e outras profissões, que não podem parar, precisam de ajuda para continuar na sua missão profissional. Eu tenho familiares que são caminhoneiros e, muitas das vezes, é a única refeição bem feita durante nove, dez, onze horas de jornada de trabalho. Então, nada mais justo e sincero da minha família, a nossa homenagem a todos os caminhoneiros.